Olá pessoal, João Neto do canal Lucre Contudo. Hoje a gente tem uma novidade que é o lançamento do Real Digital. O Banco do Brasil lançou o Real Digital e está surgindo muitas dúvidas das pessoas. Com o lançamento do Real Digital, vão sumir as notas de papel? Pessoal, é assim, todo lançamento de produto, a princípio as informações são muito incipientes. Mas a bem da verdade, isso tende a no futuro realmente não existir dinheiro de papel mesmo. Na verdade, o pessoal já utiliza muito pouco dinheiro de papel. Depois do Pix, o uso de dinheiro de papel é muito pouco no país. As pessoas usam muito pouco dinheiro de papel, as transferências são quase todas digitais. Lógico que existe uma grande diferença entre o Real Digital e a moeda atual, nossa que é o Real. que as pessoas estão confundindo, muitas pessoas já estão fazendo perguntas se o Real Digital é uma criptomoeda. Não é, pessoal. A criptomoeda, o conceito de criptomoeda, é justamente o contrário do dinheiro, ou seja, do Real Digital, que é da moeda digitalizada, no caso. O conceito das criptomoedas, bitcoins, stablecoins, e todas as criptomoedas que tem no mercado, que são centenas delas, tem as principais, mas tem centenas no mercado inteiro, é justamente, ela não tem banco. Ela é descentralizada. Ela é criada, jogada dentro de uma rede, mas ela não existe um dono. O contrário do Real Digital, que o lastro do Real Digital, o valor do Real Digital, é um real, é um real. Então, por exemplo, o mesmo valor, vamos dar um exemplo aqui simples. O valor que tem o Real Digital, o Real sem ser digital, em moeda, é o mesmo valor que ele tem sendo digital. Se um real em moeda, ele vale, por exemplo, um real, vale, hoje, por exemplo, cinco dólares, o Real Digital também tem o mesmo valor, o valor dele também é cinco dólares. Ele continua tendo o mesmo valor monetário da moeda, e ele também é regulado pelo Banco Central do Brasil. No caso das moedas digitais, existe um órgão que foi criado, que eu vou dar uma olhada aqui para passar para vocês, que é um órgão internacional, que é para os bancos centrais, não só do Brasil, mas de todos os países do mundo. Esse órgão que foi criado, que vários países do mundo estão criando, suas moedas digitais, tem a sigla que é o CDBC, que tem pessoas falando que o CDBC é um banco central no Brasil. Não é verdade, isso não é o CDBC, não é o Banco Central Brasileiro. O CDBC é um órgão criado, que quer dizer, vamos lá pegar, CDBC, Central Bank Digital Currency, é o Banco Central de Moedas Digitais, que é chamado na Central de Moedas Digitais. Ou seja, por exemplo, o Banco do Brasil é o CDBC dele, o CDBC também tem o CDBC dos Estados Unidos, tem o CDBC que é lá da França, tem o CDBC que vai ser da Inglaterra, tem o CDBC que vai ser lá, então é como se fosse um órgão mundial que ele regulasse as moedas digitais, que são lastreadas. Então, chamada atenção da comunidade global, o Banco Central, uma parte significativa deles representando quase a totalidade do PIB mundial, está estudando e explorando projetos de aspectos operacionais e tecnológicos de um sistema CDBC. A maior parte dos países vê as CDBCs no potencial de melhorar a eficiência do mercado. A questão de compra, venda, mundialmente e tal, vai ser muito mais prático do que é hoje. Pagamentos no varejo, promover competições e tal, o CDBCs na verdade é bastante interessante e tal, mas cada país tem o seu e tem um órgão mundial que vai regular isso. Isso significa que o Brasil vai criar sua própria criptomoeda? Não, pessoal, não é uma criptomoeda. O real digital, ele é digital e ele vai ficar como se fosse uma carteira. A única similaridade que ele tem com a criptomoeda é que uma criptomoeda é digital e uma criptomoeda fica em um wallet ou em uma carteira digital. E o real digital, ele vai ficar dentro de uma carteira digital no Banco Central do Brasil. A princípio já foi lançado o real digital, mas eles devem também ser feitos em carteiras, também em bancos. Exemplo, o Bradesco deve ter uma carteira lá, se você for ter uma carteira sua de real digital, deve ter uma carteira sua, por exemplo, no Itaú, eles devem ter outras formas de trabalhar com isso. É lógico que agora no início é tudo muito novo e aparentemente muito excipiente para se passar tantas informações para o pessoal. Até acho que vai demorar um pouco o dinheiro de papel, ele já é praticamente muito pouco usado no mundo inteiro, né? Isso já acontece, mas sair de circulação deve demorar muitos anos, porque tem muitas pessoas que não utilizam e-mails digitais hoje para isso. Então o que acontece? Como é que essas pessoas trabalhariam? Então com certeza deve demorar um tempo, mas com certeza no futuro deve ser extinto, porque o custo operacional do dinheiro para uma nação é muito alto e tem ainda a questão de falsificação, que é uma das grandes vantagens, não vai conseguir falsificar o dinheiro e tal. É muito parecido com o Pix, né? Hoje, por exemplo, a gente utiliza o Pix, é tudo digital, né? Mas pega e faz a transferência de uma conta para outra, cai na sua conta, então é muito parecido com ele. Mas não é ele, é realmente o maior digital. Até porque diz que quando o dinheiro está digital, você não consegue sacar ele. As primeiras informações que a gente vê passando e tal, e lendo nos artigos dos bancos, é de que para você conseguir sacar um real digital, você teria que converter ele em real de papel moeda. Mas que o real digital, você só vai poder utilizar ele como real digital mesmo, tá? Aproveita que a gente está falando sobre um assunto aqui que é importante para vocês, uma novidade. dá um like, se inscreve aí no canal, deixa a sua opinião. O que você acha sobre a questão do real digital hoje? O que você acha? É melhor para você? É melhor? Deixa a sua opinião aí para que a gente possa discutir. O valor é estável, igual eu falei, como o valor do real, né? Então, diferente de uma criptomoeda que não tem estabilidade, né? Uma criptomoeda pode de manhã estar um preço e a tarta de outra, ela pode estar valendo um dólar de manhã e a tarta valendo menos de um dólar, não teria para estar valendo dois dólares, então, ela não tem essa questão. Além do Brasil, não só o Brasil, o negócio que eu estava falando, vários países estão querendo criar sua moeda digital e já estão criando. Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Suécia, estudam criar moedas digitais emitidas por bancos centrais, ou seja, uma moeda digital de dólar que equivale a um dólar, é uma moeda digital de um franco suíço na Suíça, o que equivale a um franco suíço? Uma língua exterlina que vale, está sendo digital, para fazer transações digitais e tal com essas moedas. Eu acho que é isso, pessoal, é um vídeo curto, é um vídeo de mais explicação, realmente essa moeda vem e com certeza ela vai ficar, vão ser duas moedas, o real digital e o real de papel, e vai melhorar, vai ser igualzinho o Pix, na verdade vai facilitar a vida das pessoas e muitas coisas também, mas que não vai ser mudado do dia para a noite, mas que com certeza, em um futuro breve, o real digital, ele deve permanecer no futuro real de papel, por questão de custos, falsificação, e por diversas formas ele deve ser extinto. Então, João Neto, no canal Lucre Contudo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ou dislike, se não gostou do assunto e tal, estamos juntos, vem com a gente, informações sobre finanças, informações sobre lucratividade, ideias, informações sobre crescimento, empreendedorismo, então nós vamos dando ideia para vocês, discutindo com vocês e passando informações daquilo que para nós é melhor. Pessoas que estão falando sobre a questão do livro meu, o livro digital, deixem a solicitação do livro digital, ou lá no meu Insta, ou no canal aí, solicitando que eu mando ele digitalmente para vocês, ok? Valeu, tamo junto, abraço.